Comprei uma mesa de cabeceira retrô na Shopee. Comecei fazendo a montagem pela base, colocando os pezinhos. Depois coloquei as lateral. Usei a sacola para colar em cima. Não tem parafuso nessa parte. Coloquei as corrediças e montei a gaveta. E esse foi o resultado. Se gostaram, não esqueçam de curtir e comentar.